Olá meus amores, mais um vídeo para vocês, hoje eu venho trazendo uma torta de repolho com calabresa cremosa você come um pedaço, dois, três, de tão boa que fica eu espero que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir eu tenho aqui 350 gramas de calabresa picada, duas cenouras média ralada, eu ralei não muito fina 350 gramas de repolho, repolho pequeno, também vou usar queijo, aqui tem 200 gramas, creme de leite, cebola, uma cebola média, um dente de alho amassado aqui eu tenho um tomate, meio pimentão, um pouco vermelho e um pouco verde cheiro verde, azeitona a gosto, um pouco de chimichurri, orégano e tomilho, aí vocês podem estar usando a erva da preferência um pouco de sal, um pouco de sal e vamos para o fogão a panela já aquecida, eu venho com a calabresa não vou usar óleo, porque já tem bastante na calabresa meus amores, lembrando que vocês podem estar usando o recheio da preferência pode ser calabresa, pode ser frango, bacon, sardinha, que fica maravilhoso qualquer tipo de recheio da preferência não quero minha calabresa muito torrada, eu vou reservar e dar continuidade com os temperos reservei a calabresa, eu venho com o alho e tomou um pouco, venho com a cebola meus amores, essa troca fica maravilhosa é um cafezinho, da manhã, da tarde, do lanchinho, é tudo de bom murchou um pouquinho meus amores, eu venho e acrescento o repolho ele vai murchar bastante deixei uns dois minutinhos aqui para reduzir, reduziu bastante agora eu vou acrescentar as ervas um pouco de pimenta do reino venho com a cenoura um pouco de sal tem que ser pouco, porque a calabresa já tem sal a massa também, vai um pouco de sal o tomate e o pimentão um pouco do cheiro verde, estou usando cebolinha e salsinha vou refogar aqui tudo isso aqui meus amores, mais uns dois minutinhos deixei refogando aqui pelos cinco minutinhos, não coloquei água, que foi o líquido mesmo do repolho, do tomate azeitona, quem quiser colocar milho verde, ervilha, fique à vontade vou acrescentar o creme de leite agora aqui já está pronto, agora eu vou acrescentar calabresa gente, isso aqui está num cheiro maravilhoso imagine só, é que junta o sabor de todos os ingredientes, como vai ficar deliciosa quem estiver gostando do vídeo, deixe o like, compartilhe, comentem e me sigam nas redes sociais, facebook, instagram e tiktok o restante do cheiro verde e o creme de leite aqui quem quiser colocar o requeijão cremoso, pode colocar que fica delicioso agora meus amores, eu vou reservar, deixar esfriar um pouco e vou para a massa da nossa torta vamos para a massa da nossa torta vou usar quatro colheres de sopa de óleo essa torta é aquela famosa torta de liquidificador eu estou fazendo na mão meus amores, porque ela é bastante fácil, para mostrar que dá certo mas quem quiser fazer no liquidificador pode fazer três ovos sal coloquei uma colherzinha de chá porque no nosso recheio já tem sal leite nossa farinha de trigo, estou usando 3 xícaras e meia de farinha de trigo minha xícara é 240 ml usei 350 ml de leite agora vou acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo olha como é simples e rápido o recheio está pronto, a massa é rapidinho mesmo a massa meus amores, como tem que ficar nem muito mole, nem muito dura a forma já untada, com um pouco de óleo e farinha dividi a massa meus amores, o tamanho dessa forma é 34 x 22 e 5 de altura vou colocar o recheio olha meus amores, que lindeza vai ficar muito bem recheada espalhou bem espalhadinho agora eu venho para piorar eu venho com um pouco de queijo agora eu venho com o restante da massa é só espalhar bem meus amores o forno enquanto eu estava preparando a massa já está pré aquecido né, deixei a 180 graus e vou levar a torta de trigo 30 minutos a 45 pouco de orégano que não pode faltar finalizado nossa torta cremosa ficou 30 minutos no forno meus amores isso varia muito de forno para forno, certo é a gente olhar o recheio fica bem cremoso e ela está bem assadinha, olha para vocês verem, está bem douradinha isso com cafezinho meus amores é tudo de bom já fiz o cafezinho aqui cafezinho da hora, tudo de bom fiz essa aqui meus amores também para minha filha, ainda está quente de queijo ficou muito linda também vamos lá com essa delícia gente que delícia, olha bem assadinha a massa cremosa por dentro meus amores meus amores uma delícia olha para isso fofíssima e bem cremosa olha ainda está quente o queijo gente que maravilha meus amores espero que vocês façam que vocês tenham gostado muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau